o 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 a contra o Alan TRP de Nina agora os dois com seus main characters o Alisson tá tentando ganhar uma FT aí, já perdeu duas aí por pouco, e o Alan tentando manter seu win streak aí isso pelo menos é o que eu me lembro agora né porque acho que foi isso mesmo, mas enfim então já deixa o like no FP se você já tá inscrito no canal, se você já tá ligado como é que é o esquema aqui, e se você quer mais também se inscreve aí se você não tá inscrito Bela Defesa, não puniu direito com Butterfly tomou, os dois a Nina é caveirinha, a movimentação da Nina ali tá tensa ali ó, FF2 bom punish, parece que ele já aplicou a dica do outro, da outra FT FF2 é punível nossa, tem um F3 ali, mas o High Crush prevaleceu um F1, um F1, tem um Back 1, 4 não escapou aí não viu a dica do canal Plus Frame também não viu a dica Master, boa defesa, boa o Dunk ali, mas também não puniu da melhor forma muito trocação ali agora o Troll, não conseguiu quebrar o Troll vai morrer já um a zero aí um round pro Alan tentou um chute, tomou Power Crush Side Step mortal Uh, Launcher Ei, ei, ei combina ali, maneirinho de ver tentou um Wild Running também parou no meio punir se não me engano né, mas não sei se vale a pena não abaixou belo crush ali, tá na vantagem conseguiu aumentar o dano ali porque pegou no float né mais um Troll ai tentou reverse Ivory Cutter ali F3 tem que abaixar não abaixou também do F3 2 Power Crush sem Punish sem punição vai continuando chutão tentando pressionar ali bom Punish jab calma, mas acabou levando olha esse dia em 4 um round pra cada pererere tentou FF4 Uh, tomou o counter hit ali tu dá 1, 2, 4 1, 2, 3 na verdade combo de lado Hell Sweep não fez full não puniu ali é punível tá gente só que é meio arriscado de punir porque a continuação é High Crush bom Punish no Side Step ali ei ei fez o outro combo tentou F1 acabou levando olha esse em 4 tem tudo pra ganhar essa essa round aí o o Alan bela defesa puniu o Rony mas quebrou não foi de 1 Alan com força total ali match point já lembrando que é FT5 pessoal se você não sabe o que é o FT5 belo Punish ali abaixou puniu o FT5 quem ganha 5 lutas primeiro vence então vamos poder ter no máximo 9 lutas aí Hell Sweep Counter Hit Launcher vai combando ali o Alisson o F1 tentou punir o Whiff casou aqui fazendo companhia que eu tô na raça FT dá 1,3 back 2,2 tentou cancelar tomou o Dick Jab pressão ali pressão ali tentando matar ele sem ser o povo sem colocar em risco ali tomar um comeback Ivory Cutter puniu com o Launcher pra matar mas ganhou o low ali match point pros dois muito bem do do Alisson agora tentou o Hell Sweep de novo já não conseguiu isso também é pro nível ombrada isso é pro nível tomo o punish Hell Sweep não puxou o gatilho não fez tudo tomo o throw será vai dar o Tech Roll deu o Tech Roll diminui o dano bela defesa não puniu direito não o que que você fez era só punir talvez tenha sido miss input ali da F2 pegando abaixada não da Launcher abaixada fez a a reajuste ali no float vai tentando combar belo punish ficou abaixado não puniu não fez nada que defesa não o preço punido melhor ali pra matar throwzinho sai e agora toma e throw então vai dar o Tech Roll se não der o Tech Roll já morrido e aproveitou o bloco do vez de punir fez o full crush da F4 aquele lowzão da Nina um round good bye 1 a 0 aí pra pro Alan uff crush vai combando as olhos boom butterfly chinesi chinesi uff não puniu da melhor forma só com o jab mas o importante é punir na primeira primeiro momento né sai step 1 mais 2 tentou ali o slide não conseguiu dá pra punir com um launcher mas demorou não abaixou o high agora o Alisson não abaixou também mas tomou low ficou no 5550 ali rd tá plus abaixou o high puniu o roni mas ganha não quebrou dessa vez não quebrou dessa vez o Alan ff43 conseguiu vai combando ei 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 esse combo é muito legal da Léo uh butterfly acho que vou aprender de novo jogar com a Léo um pouquinho ver umas coisas novas mas eu vou fazer um ranking aí no canal que acharam melhor tem ei vai combando de nino tentou butterflies ali não conseguiu ivory cutter puniu ele sabia um punch pelo menos mas é menos 15 e dá pra punir com um launcher e da f2 aí esse também dá ele aprendeu e ele pune corretamente dessa vez e bum match point já pro Alan pra capa fd hein é essa música é do Tekken 7 acho massa também eu gosto de trocar dessa tela mas acho legal essa música aí tem que abaixar isso aí mas conseguiu defender o low dessa vez isso já tem dica no canal faz um tempo já vai pressionando o Alan Alisson vai pressionando o Alan sim ei ei só um Tekken pra matar e toma leombrada que agora não agora tem defesa não é mais unblockable mas ele tentou se mexer ali e acabou levando um a um pessoal não não quer trocar de tela nem nada tá de boa f3 f3 ali parece que foi garantido maisutário u-lil-lil-lil-lil-lil-lil-lil-um sorsom o umbradona tentando um pescar outro ali o F1 fez aquela sting fez o float não aproveitou da mesma forma presum o Panis noIL the Evan awl machuca bastante science foi esperto ali o Crus bi theat pra matar será acho que não hein sem parecer não dá não ficou um teco ai a umbra de novo tentou se mexer de novo e levou mais uma mas que isso que era defender mesmo não sei que você consiga da pele alguma coisa assim a gente acha muito legal de um cara fazer isso aí que logo um peri canto bumbum não foi três quatro cena trocou um bom tá pressionando ainda mais de quatro e tempo dentro com o launcher mas não ficou deixou quieto perdão ai caramba desculpa a gente acabou espirrando o belo da que ele não golpe de novo não punir o df2 tento df2 agora o f4 34 ken opener falaram pra mim no na live do dia que era onde ana rd e abaixou tomou o launcher zinho e boa duas framers fica mais 10 eu acho lembro quanto ficar mais é bastante um pano estão dois ali a defender o suipão mas não puniu da melhor forma por um 44 só vai conseguir um mini combo ali no float eu não tenho bem os dois em mas melhorar bastante e esqueceram um off pra fazer uma ft pro canal novamente um panache agora até dois acertou a baixada mas não é na altura né abaixado só em counter então fazendo os e jr stress tentou aproveitar a não puxou o gatilho preto e matado naquele combo ele deu acertou o momento do launcher com panache e se aceita não me engano isso não bom bom a boa defesa faz um ligeiro tentou matar e na manutagem pode ser para qualquer lado agora o suipão matou é para ter garantido um ato sem a lição tá deixando escapar pelos dedos ali bom panache mas o alan que tá mantendo a calma ali é que dois dois de novo e agora é home dá pra cancelar sempre pra cancelar né belo da f2 ali encaixando no queixo que ele é um ato que ele tem um ato sem a lição que ele tem um ato que ele tem um launch do desespero muito punível tomou panache morreu fv3 o tentou chutão não conseguiu abaixou rai ali que é muito bom na verdade é um escuro direto o s43 mas droga o combo cancan zinho e adoro como de novo a tomou sui pão agora encanto na foi combo esse leo está com a parecendo o tom cruz do top gan f3 deixou não abaixou tem que abaixar esse f3 aí tomou o leg lock ali é a mesma para que a briga o arm lock 1 mais 2 o que charge abaixou beck 22 mas tomou df 12 2 a 1 o pessoal se você quer a sua ft aqui no canal é só você ter a permissão do seu adversário mandar aí o pano por youtube em pode ser steam xbox ps4 e aí a bola foi frene deu louzinho o tomou f1 vai combando ei ei o filho agora não mais dois né o f1 tentou f3 isso é punível também mas é mais difícil de punir tomou a um lousão ali um cão tem uma droga o combo f3 cantando no chão de que deve estar cantando rd nossa tem que ser f5 viu pessoal aí você manda para mim no discord ou que tem o link na descrição do server do tecmbra pode mandar quem para mim lá e ou no pm privado do twitter também tem na descrição aí e tem aqui no canto meu ideal enquanto isso vai toma o trou não sai fora o fk no opener bela defesa é bom panache o esquema da low parry mas foi bom tentou o trouzinho ali não conseguiu eu fui passando na frente não punindo dessa vez f2 bela defesa o canal para de novo e já tá ligado no canal opener ombrada já desligado mas não puniu dessa vez ou tentou que tomou chute ali né por isso que eu falo que é esquema da low parry que sidestep no rd fez ele gastar à toa não puniu mas pelo menos já fez ele desperdiçar tentou correr no troll e duck e o alice tendo em 2 bom jogo demais agora ó o alison em tomou o butterfly e tomou df3 mais 4 aquele combo marotinho mas droppou final o screw ainda né tomou o punish dick jab papá não puniu uf e agora tá muita vantagem agora o alan mas agora tomando combo em alison ainda tem raid e acerta o launcher será que mata eu acho que mata em não ele não deu ra agora gastou rd agora dick jab olha nossa não deu take role ou acho que é qcf 2 ou um acho que isso ou um alguma coisa assim é acerta vai pegando longe pelo dá um back 3 se eu não me engano esse golpe deu crush monstro no f3 ei já tirou metade da vida aqui comeback em agora tá com todo o todo o vapor ali agora o alison o alan vai ter que se recompor aí dessa derrota que tava com uma vantagem enorme com brada bom punish lowzinho tommy 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 o louco que isso nunca vi isso e o launcher para finalizar ei ei o 2 a 2 mano e teve aquela change of scenarios bela defesa no low meteu a roupa de corredora low perry ei ah droppou finalzinho essa terra um pouco escura tá dando reflete da tv aqui e tomou ah mas não combo ali o alan o alison perdão ixi se empolgou ali quase tomou o punish agora tomou o f4 vai combando e agora tem parede uma vantagem muito boa para pra pra leo é uma vantagem seria uma vantagem muito boa para a nina se ele se o alan manjasse fazer butterflies né mas não parece que seu é o caso até então porque é vantagem sempre se você manja fazer butterfly sempre é bom você fazer butterfly dropou o combo ali um pequeno reset brasileiro mas a a leo é bem fácil ela dá muito dano na paredes também eu não tenho um rocker muito bom que nem a nina mas quando pega na parede bagulho meu deus sai da frente ei mas a pressão ali tá grande bafinho defesaça ali mas podia ter punido melhor acabou desperdiçando sua chance aaaah diria que tá tá equilibrado nessa parte da parede bem que a leo se eu não me engano dá um dano bem maior e tem uma pressão melhor na parede em geral assim até porque seja por mais ser mais fácil também mas não é uma desvantagem enorme pra nina até porque a gente tá vendo aqui nos rounds ele está ganhando olha esse launcher podia ter punido bem melhor 1 2 1 2 backdash dab não garantido ele sem de quatro mais dois ele não fez eita penca 2 e agora ff3 tentando abaixou o powercrush que isso vai baixando tudo lozinho punido control e agora e agora tem que fazer pede na cara e o que é feito, é feito hora de morrer não, df2 ali acho que pega em no real sweep passando, vai no vento ali duas vezes já tic jab pra interromper a pressão nossa pegou no teco ali, não ta faltando punish na melhor forma ali meteu o troll, tentou jogar na parede com o troll conseguiu quebrar bem o alison ou a lã, caramba e agora? ela ta só se enfiando na parede ali well all carry on block for 1, 2, tem o trollzinho eiii continuou, da dano bom esse ai ai tentou pegar ele levantando, ficou no chão olha o hell sweep pegando, o rd pegando no peito e a ombrada, que que ele fez mano um round pra léo, um round pro alison rompando isso no powercrash olha o golpe novo da season 3 ai ufff toma esse ai vai reversar overcutter agora conseguiu compunir da melhor forma vai jogar na parede jogou ei ei ah mas conseguiu o set step 2 ali dropou era isso que ele queria mas ele conseguiu fazer porque o balan ficou olhando um alison na verdade ei ei ah dropou o combo se estendeu demais olha esses whiffs não ta sendo aproveitado lembrando que é uma FT offline são dois irmãos ai Dante e Virgil se enfrentando para ver quem é o melhor nossa round 3 fight um powercrash que lindo with punish vai combando combo conseguiu jogar na parede não foi demais pra frente acabou desperdiçando desperdiçando na paredinha e toma o launch é mais desperdício launcher alison caralison e agora e agora ufff no queixo ei 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 tentou amortar o powercrush ta rd ta plus e abaixou toma joelhada a alan ta voltando com tudo um round já pra ele será o comeback do comeback será que ele vai ser 4 a 2 em virada ei ei quer dizer ele começou a ganhar na FT eu to falando assim que ele vira essa luta que lindo walk splat ali mas não aproveitou acho que ele não sabia tomou o troll continuações eu não sei se da pra quebrar na continuação não nunca vi ninguém quebrar nunca testei também mas esse creme é genérico tá gente então é facinho de quebrar a primeira parte provavelmente por isso que não dá pra quebrar o resto hã toma ih demorou tom defesaça mas a punição não chegou e agora ele ia fazer aquele não não fez dessa vez tava ficando muito o flowchart muito conhecido tá só se movimentando tá na vantagem muito grande o alamba já acabou já tomou comeback hoje hein já tomou comeback hoje com uma vantagem parecida abaixou o high deu o trollzinho não quebrou o alisson o alan perdão trollzinho de novo quebrou mas foi bom porque trocou de lado ficou ali com a sua parede o f3 tomou o float um segundo pra acabar ele consegue sobreviver final round downback 3 pisou faz tempo que ele não fez o slow nenhuma vez hein tomou o f3 deu sorte que não foi counter hit senão ia doer pressão da nina agora deixou respirar dá um back 3 dá um back 3 o f2 ali tomou da back 3 de novo tomou o float se fosse tag 2 tinha tomado o combo hein tá de boa o f1 toma o chutão no peito não virou pouco mas ganhou outro combo e wala leva mais uma e é 4 a 2 aí conseguiu a virada dos rounds vamos trocar de cenário de novo cometer o random Howard State uma das melhores músicas do jogo se eles não trocaram né não sei se ele jogou no pc ou no ps4 é no ps4 aqui e aí iiii já começa no power crush mas foi meio que mesma coisa os dois tomaram o mesmo dano mas tá na vantagem agora que ele tava né o alisson ainda tava um pouco na vantagem o f o back 1 ali E fando monstra mente f o f4 3 tome punish tomou esse copo menor de pânico mas fica bem longe não depende do personagem não consegue punir um bom pânico f3 só pressionando ali tentou com a sua parede defendeu não jogou a chance de um gol pânico fora como levando o golpe o pânico do louco que sai de step de termino a reversa é de canter ali tomou não quebrou genérico mas perdeu a chance que foi linda ali a jogada sai de set com launch mas acabou drogando deve 43 olha o pânico tá ligado então três isso é bom jogar com gente assim que tá ligado nos seus esquemas que você tem que realmente começar a mudar as suas esquemas ali porque o cara tá por mim mesmo que não seja a melhor punição do mundo sempre você não quer levar ficar levando fã nem já toda hora o df1 é um round para cada já começou no power press de novo já tomo fãs e tome tudo tozinho me larga moça o uso mas foi forte vai dar pouco dano ainda mais quebrou a pouco como abaixou tomou suípe de novo esse sub é garantido também mas é da menos ano mas é bem mais fácil 14 tomou pressão ali da nina toma-se suíte novo agora fez f3 tá ligado a sua parede a parede quebrável não puniu né banish bom tava uma melhor pânico com launch mais foi bom tá fazendo a vantagem tá fazendo com que o alan fique com medo está com esses golpes agora ele não sabe muito o que fazer e aí acaba voltando àquele esquema e tomou pânico trouzinho faz outrozinho de novo extra bem rápido fez o que ficou no chão fez o que é cf2 pressão antes era fez três um dois tentando pressionar e power com as minhas trínias que saia de setembro em três madrô com o mundo o nossa que ganha de um milimétrico ali como diria grande bom bem ali cirurgião russo o rd com rd o dele é mais rápido dele sai bem mais rápido dela tem um crush né mas no caso um confronto direto acabou perdendo e é 4 a 3 não é um gol que é uma coisa muito gostosa de paredinha e aí em aí daí pressão não trouxe mas foi boa Usou o troco pra trocar de lado Se acerta, se não acerta, vai trocar de lado Nossa, aí apertou o jab demais E leva o round Será que vamos ter 4x4 de novo? E agora? Launcher TF3, é garantido É natural combos 2, é 14 frames Mas aí ele tem que adivinhar Os 50x50 ali No hit, né? Ah, dropou o final Muita vantagem pra Nina agora, hein? Alan dominando Mas a gente já viu esse quadro antes Mas não vai ser dessa vez Round pra cada agora, hein? Talvez seja o Alan sofrendo do mal do Estou quase ganhando Ai meu Deus Às vezes acontece E o counter hit Acho que vai F3 esse golpe aí Pressão monstra ali Trocou de lado, acabou Powercrush punido Nossa, aqui o If Punish Mas dropa o combo de novo Punish Trousinho, vai conseguir? Não, sai Danina é ruim Danina e Ana são ruins por causa disso Quando o cara quebra e dá um tapa na cara dela Dá um super dano, né? Mas é tipo um dano de chicken Então ela toma dano O resto, o resto não é Não toma, então é pior A movimentação Nossa, meteu agora que vai Meu senhor Ei, ei Ah, ah Tem que levantar Tem que levantar Isso não é garantido Segura pra trás Match point e FT point pro Alan A música ficou mais tensa agora Ai, tomou soquinho Que salvou o soquinho Salvando F2, bom Punish Nossa, bagarrou no meio da animação ali E agora, e agora Sete step Ai, meu Deus Ai, ai Ahn Pressão máxima Trousinho Não quebrou dessa vez Mas foi um pouco de vantagem pra ele Porque ele saiu da parede Aí, toma Ih Aquela chinelinha da Danina F4 F3 não defende Não abaixou de novo Plus frame Pressão máxima Ai, duuuu E acabou cedendo Várias chances ali no FT Ele podia ter abaixado pra punir E matado ele Mas o que tá feito Tá feito, né mano E acaba perdendo o FT E Nosso querido Alan vence Então, muito obrigado Os dois aí Que mandaram esse FT Foi bem legal Deu pra ver uma melhora Muito boa dos dois até A movimentação E a punição Desculpa Começando a punir mais Bem legal Então É isso aí pessoal Se você gostou do FT Não se esquece de deixar o like E se inscreva Pra fazer mais FT Mais vídeos Amanhã tem É Uma dica aí Contra Rei Hachi Que me pediram pra fazer E Sexta Aquele ranking do Jin Que eu ainda preciso gravar Então Valeu Até o próximo vídeo E Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto